E olha aí, pessoal, a imagem que tá passando pra vocês, bolo de creme belga com pêssego, um bolo muito simples, sem bico, especial pra você. Gostou? Quer ver o passo a passo? Continua o nosso vídeo de tarde, pessoal. Estou aqui com mais um vídeo. Espero que vocês curtam. Convido vocês pra ficar até o final, porque hoje tem bolo de creme belga. Um creme que fica uma delícia e é um creme que não fica tão caro, né? A gente faz bolos aí, eu estou fazendo bolos de diversos valores, né, pessoal? Então, tem bolos que são um pouquinho mais caros, tem bolo que sai um pouquinho mais em conta, enfim, tudo preparado com todo carinho pra vocês. Então, bora lá na nossa receita. Aqui, pessoal, tem 350 ml de leite. Eu já tenho aqui 3 colheres de sopa de amido de milho dissolvido aqui no meu leite. Vamos utilizar também pra essa receita uma lata de leite condensado ou uma caixinha. Vamos utilizar também uma caixinha de creme de leite. Vou utilizar aqui duas gemas peneiradas, pessoal opcional, não quer fazer com gema, não faz. E aqui a nossa baunilha que vai entrar por último na nossa receitinha. Então, aqui eu vou misturar bem antes de ligar aqui o meu fogo. Então, eu vou mexer aqui até que o nosso creme engrosse e mostre o ponto pra vocês, tá? O meu recheio de hoje será creme belga com pêssego. E eu vou mostrando pra vocês aí o passo a passo. Tchau. 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 Nesse momento aqui, vou colocar a baunilha. A baunilha também aí fica, eu coloquei baunilha, mas pode ser aí o aroma que vocês gostarem. E agora aqui, pessoal, vou transferir aqui no refratário. Transferindo agora o nosso creme aqui. E agora aqui, plástico filme no nosso creme. Agora, é deixar esfriar e volto com a montagem pra vocês. Valeu, pessoal. E agora, bora lá picar nossos pêssegos. Eu separei, eu vou usar uma lata, realmente. Mas eu separei uma parte que eu vou pôr no recheio. E aqui, pessoal, eu gosto de colocar nessa peneira assim, tá? Pra quê? Pra que escorra mesmo, que não fique nenhum caldinho no nosso pêssego. Então, o que que eu vou aqui? Eu vou fatiar. Eu gosto de fatiar desse jeito aqui, ó. Aí alguém pode falar, meu Deus, ela está sem luva. Sim, eu estou sem luva. Mas eu estou com a mão limpinha. Não. Não uso esmalte. Minhas unhas estão curtinhas. Então, toda confeiteira. Mesmo jeito que eu gosto, assim, de fazer com as mãos. Não dá pra fazer com pele. Mas, assim, a gente faz com as mãos limpas. Tudo em ordem. Vou só tirar esse coisinho pretinho aqui do meu pêssego. Pronto. Aí eu faço assim. Transfiro lá. E é dessa maneira aqui que eu trabalho aqui com o pêssego. Tem quem gosta de quadradinhos, né? Eu gosto aqui, ó. Quanto mais fininho a gente tirar o pêssego, eu acho que em fatias assim, ó, ele fica interessante também, ó. Quem gosta de quadradinho, bora lá cortar em quadradinhos. Pronto, a gente transfere lá. E assim eu vou continuar nos outros pêssegos. O pêssego aqui cortadinho. Olha lá o caldinho que já saiu desse pouquinho de pêssego, tá, pessoal? Então, assim, eu gosto... Depois eu coloco ali uma colher pra ajudar a equilibrar. Eu gosto de deixar assim, pra ele ficar bem sequinho. Então, assim, não há perigo algum do nosso recheio de amolecer. Porque às vezes o excesso do próprio caldo ajuda o recheio a amolecer. Tem gente que fala assim, ai, mas eu fiz certinho, meu recheio amoleceu. Realmente, às vezes esse líquido que sai faz com que o seu recheio, ele perca um pouco a consistência. Então, eu gosto bastante de fazer assim, tá? Então, bora lá deixar peneirar, recheio, pronto. Vamos esfriar pra montagem do bolo. Olha lá, pessoal. A nossa massa de três ovos. Vou cortar aqui duas vezes. Essa assadeira aqui é vinte e seis por dezesseis. Ó, estou cortando aqui por trás, às vezes não vai aparecer, ó. Então, com o auxílio aqui da baralina, eu corto aqui. E olha aí a nossa massinha. Super fofinha. Vou colocar aqui uma. Deixo pra vocês aí o link que vai direto com a nossa massa. Assim, eu não estou batendo a massa, pessoal. Só pra não ficar um vídeo gravando, né, claro. Um vídeo muito extenso pra vocês. E aí, a outra massa. E agora vamos ao recheio. Nosso recheio já frio. Agora vou mexer aqui. Deixa eu virar pra lá. E olha aqui o nosso recheio já frio. Pessoal, a gente tem uma alimentada nele. E vamos mexer aí. E aí E olha o nosso creme, como que fica. E agora aqui, pessoal, eu já coloco aqui a colherzinha que eu coloco de apoio. Então eu coloco todo aqui, eu já tirei o caldo daqui, tinha bastante, viu? Eu coloco todo aqui o meu pêssego e eu misturo. O restante do pêssego, pessoal, eu vou fazer na decoração, tá? Então, normalmente eu utilizo a lata toda mesmo pra um bolo. Tá bem recheado, né? Aqui alguns se quebram, a gente vai movimentando, né? Eu tenho que fazer com que ele se agarre aqui ao nosso creme. Está pronta aqui, agora que eu faço aquela divisão e vamos à montagem. Nosso bolo já está aqui. Nosso bolo já está aí e vamos aqui, seguindo a nossa montagem aqui. Calda base, pessoal, a caldinha de preferência de vocês aí. Água e leite condensado, leite e açúcar, leite e leite condensado. Lembrando que a calda de leite, a validade é menor. Um bolo desse também não vai durar muito, não, né? Fica muito gostoso. Umedecido, eu vou colocar aqui. Deixa eu só acertar aqui, pessoal. O meu plástico. Esse plástico é um plástico bem fininho, eu compro de rolo grande, tá, pessoal? Então, assim, não é um plástico que fica caro pra gente estar utilizando aí. Nossas receitas. Então, aqui eu vou colocar metade aqui do recheio. Eu gosto de colocar assim, em colheradas. Vou pegar com a outra, né? Vai fazer um pouquinho de barulho. Seis horas de geladeira, ou de um dia pro outro, pessoal. É bom sempre a gente estar entregando o nosso bolo bem geladinho. E na geladeira, agora a gente vai fazer essa montagem e fica bem firminho. E já posso fazer que não vai durar. A colher aqui é mais prática pra cortar as costas dela, né? E aqui a gente vem espalhando todo o nosso recheio. Creme belga com pêssego. Um recheio super gostoso, que não sai da moda, né? Vamos falar assim, né, pessoal? Que é um bolo que sempre tem pedidos, né? Uma outra camada de bolo. A gente ajeita aqui, ó. Umedecer novamente. A bisnaguinha ajuda bastante a gente a umedecer. Facilita a aplicação. Com uma colher, né? Coloca uma colher também. E aqui a gente vai com o restante do nosso recheio. Coloca a próxima aqui. Coloca a próxima aqui. E agora aqui é só espalhar novamente. E agora aqui é só espalhar novamente. Vamos para a última camada de bolo. Ajeitando aqui o nosso bolo. Me descendo aqui novamente, pessoal, ó. Prontinho. Já está pronto aqui o nosso bolo. Agora vamos aqui fechar o nosso bolo. Vai para a geladeira pelo menos seis horas. Ou de um dia para o outro. Bem protegido. Vai ficar na nossa geladeira. Então volto com a decoração, pessoal. O resultado aqui do nosso bolo. Creme belga com pêssego. E bora lá confeitar esse bolo. Vou passar nele aqui o chantilly branquinho. Olha aí, pessoal. O nosso bolo aqui já está passado o chantilly. E eu vou fazer um trabalho aqui bem simplesinho. Vou passar uma espátula aqui, ó. Aqui na nossa lateral, ó. Vou só demarcar aqui a lateral. Pode ser com uma colherzinha pequena. É só um enfeitinho aqui diferente no nosso bolo, ó. Ó. Olha que bacana que fica também. Então por isso que eu passei um pouquinho mais de chantilly, só para conseguir deixar demarcado aqui, ó. Quem quiser passar um brilho, alguma coisa também para marcar, ele vai aparecer mais ainda. Aqui essa marcação que a gente fez aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. 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 E olha aí, pessoal. Muito simples. Aqui. Trabalho feito aqui com todo carinho. E agora vamos puxar assim, tá? Vou começar aqui, ó. Só fazer um desenho aqui também, ó. Aqui. 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 Sabe aquele bolo simples que você fala assim? Que a pessoa fala assim, ah, eu não quero bolo com muitos enfeites. Aí você fala, ah, o que que eu vou fazer, né? E aqui no meio, vamos colocar o pêssego, porque é bolo de pêssego, né? E aqui o pêssego que eu vou colocar assim, de forma uniforme, vamos falar assim. A gente vai enfeitando aqui, ó. De modo que ele fique aqui. E simbolize que o nosso bolo é de pêssego, né? Ah, ai, pensa quem não vou pôr cereja. Ai, tem que colocar também, né? Uma cerejinha do bolo. Olha, pessoal, bem simples mesmo. Fica aquele charme. E vamos pra dar aquele total charme à cereja do bolo. Vamos dar um charme aqui no nosso bolo. Pessoal, não vou colocar muita cereja, não. Vou fazer uma pitanguinha aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Pra fazer a caminha pra nossa cereja aqui, ó. Então, pra dar aquele charme aqui no bolo. E outra aqui. E o nosso bolo, aí, está finalizado. Ficou um bolo simples, mas feito com todo carinho pra vocês aí. Um bolo sem bico. E vamos cortar nosso bolo. Agora aqui vamos cortar uma fatia pra vocês verem aí como que fica nosso bolo aqui por dentro, né? E olha aí, pessoal. Vou colocar aqui. E vamos emprestar a doura cereja daqui. Ah, pra dar um charme aqui na nossa fatia. E olha o nosso bolo por dentro. E olha aqui, pessoal. O bolo aqui. Deixa eu colocar aqui. E mostrar pra vocês. O resultado aqui do nosso bolo. Creme belga com pêssego. Um bolo bem simples. E que fica uma verdadeira delícia. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram o seu like pra curtir. E curtiram.